Como aumentar sua produtividade e fazer mais vendas? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos criar o caos? Vamos lá? Vamos para a aula de hoje? Produtividade, alta performance, introdutividade e baixa performance. A primeira coisa, as pessoas improdutivas são pessoas que pensam de forma linear, de forma reta. Ela já sai de casa com ações rotineiras e acabam caindo no que eu chamo de roda de rato. Muita energia, roda de rato, fazendo uma simbologia aos ratos de laboratório, desassociem sobre punição animal, nada disso, é só um exemplo, por favor. Aquele roda de rato que fica andando, 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 faz força, 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 mas não sai do lugar. Essas pessoas improdutivas são assim, estão sempre ocupadas, mas pouco produtivas. Qual o grande problema delas? Repare, na sua empresa, fala bem baixo aqui para ninguém nos escutar. Perceba lá, corretor que está sem venda anda com corretor que está sem venda. Corretor que reclama anda com corretor, ou profissional, seu gestor, gerente, diretor, que só reclama. Você percebe que o grupo social dessas pessoas são sempre improdutivos? As conversas são improdutivas. E o ambiente faz muito mais mal do que a gente pode imaginar. Então, pessoas improdutivas, elas andam com pessoas improdutivas, pessoas improdutivas chegam para trabalhar sem saber o que tem que fazer, pessoas improdutivas estão sempre fazendo o operacional, nunca o tático, nem o estratégico, nunca conseguem pensar um passo à frente. Pessoas improdutivas acreditam verdadeiramente que sucesso é algo linear e negligenciam a verdadeira história ou verdadeira roda da produtividade ou da alta performance. ser produtivo ou estar em alta performance não é ser linear. Eu sempre faço uma analogia em relação ao gráfico do eletrocardiograma, aquele aparelho que monitora o coração, que a gente faz geralmente para saber se o coração está legal ou não. Que é assim, ele vai em alto, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por que eu faço essa analogia? Porque alta performance não é estar sempre em cima. Alta performance não é estar sempre no meio. Alta performance é você ter momentos de pico, momentos que você vai cair, sobe e cai. Qual é a diferença de quem é produtivo para quem é improdutivo? Quem está em produtividade em vendas tem a queda, mas o pico ele sobe, ele é imediato. Ele vai ter, ele está em cima, ele vai ter uma queda que ele é humano, mas a reação dele é rápida. Enquanto o improdutivo ele está sempre numa linha linear ou quando tem um pico para cima, quando ele cai, ele cai demais e demora a reagir. Porque o ambiente influencia, as tarefas não são de alavancagem, não são de resultado, não são delineadas com um objetivo claro para que o cérebro dele perceba aquilo como algo benéfico para ele. Pessoas improdutivas falam energia. Ah, pessoas de uma energia alta. Pessoas de produtividade elevada, pessoas de alta performance, elas não usam a palavra energia, elas usam a palavra produtividade. Eu não acordo de manhã com energia alta, eu acordo de manhã com uma alta produtividade. Parece um jogo de palavras, mas o comando para o seu cérebro parece um jogo de palavras, mas o comando para o seu cérebro faz uma tremenda diferença. Não seja uma pessoa de energia alta, seja uma pessoa de produtividade alta. Produtividade, produzir energia, para quê? Espalha para todo mundo, para tudo que é local. Produtividade é produzir. E produzir para qualquer local é alta performance. Porque você está produzindo algo benéfico, algo bom. É isso que você precisa ter clareza e entender. E em vendas, o mais importante, para que você tenha esses picos, mas se mantenha com a ação imediata quando você cair. Converse com pessoas que vão te levar coisas positivas, que vão agregar conteúdos que muitas vezes você não sabe. Faça ações durante o seu dia que você perceba que você está fazendo aquilo e que aquela ação é produtiva e vai levar você para algum local. Ligar para clientes que já compraram de você, mas não só para vender outro imóvel. Para saber como elas estão, manter relacionamento. Ligar para as pessoas que não compraram de você. Para quê? Para saber como elas estão, desejar uma boa semana. Assistir vídeo do YouTube do Guilherme. Assistir vídeo do YouTube aqui do Guilherme Machado, que nós temos mais de mil vídeos. É coisas que deixam sua mente produtivas. Concorda? Fazer um anúncio de portal do seu site melhor, mais elaborado, tirar uma foto bacana. Conhecer os imóveis que estão à venda na sua empresa, que muitas vezes você não conhece, que as chaves estão aí. Voltar no prédio aí, se for um lançamento pronto ou em construção, para ver novas visões e percepções daquele andar. Ver os pontos críticos, os pontos que o seu cliente muitas vezes poderá colocar como uma possível negação a esse imóvel, a essa aquisição, a essa compra. Estudar sobre legislação. Estudar sobre o metro quadrado da sua região. Perceba, são tantas coisas que podem fazer você ser mais produtivo. E com isso, fazer e ter isso como... São tantas coisas que você pode fazer para deixar você mais produtivo. E com isso, fazer você vender mais. Lembre-se sempre de uma coisa, venda é um processo. A produtividade é feita de pequenas vitórias diárias. E não de uma vitória diária. A produtividade, ela não se dá em um momento. Ela se dá em pequenos momentos que vão formar a alta produtividade. Ser produtivo é ser, acima de qualquer coisa, uma pessoa que entende o processo e a sua jornada. Porque produtivo não é... Produtivo é como se fosse uma câmera lenta. Até dá, tem tanta coisa para fazer. Vamos ser mais produtivos. Vamos vender mais. Mas sempre com o único olhar e com o único sentimento. Sucesso do cliente. A experiência dele é o que vai garantir uma pessoa ser produtiva de forma positiva ou uma pessoa improdutiva de forma negativa. Ou, para não ficar tão óbvio. Mas eu sou produtivo, mas não vendo nada. Não existe produtividade sem resultado. Produtivo é resultado. Qual resultado? Não da sua inércia. O resultado de alavancagem. Com foco no seu cliente, levando para ele o que ele quer. Resolvendo o problema dele. É assim que nós devemos trabalhar, desenvolver, pensar e agir dentro da nossa metodologia. Quebre as regras. Ok? Quero lhe fazer um convite agora. Eu tenho um treinamento que eu chamo de TAV. Técnicas Avançadas e Vendas. Que acontece sempre uma vez por mês em alguma cidade no Brasil. Esse é hoje considerado o maior treinamento de vendas do Brasil em número de edições. É muito bacana. É uma transformação profunda que eu vou lhe apresentar. É um método com início, meio e fim para você aplicar imediatamente nas suas vendas, nas suas relações. Não importa se você trabalha com imóvel pronto, avulso, lançamento. Vou deixar um link aqui embaixo para você, para você conhecer um pouco mais sobre o TAV. Ok? Se você deseja me acompanhar também pelo Instagram, vou deixar aqui embaixo a minha rede lá, arroba Guilherme Machado Oficial. Vou pedir na área para deixar o ícone do Instagram, mais a minha conta para você aqui na tela, para você fazer a associação. Me acompanhar lá também pelo Instagram. Sempre tem conteúdos lá diferentes, pilas rápidas para você poder deixar sua mente sempre acesa, sempre aquecida e produtiva. Ok? Eu tenho um sonho. E esse sonho que me norteia é levar você para o topo do mundo, para o pódio. Pois é lá que os profissionais produtivos se encontram. Um beijo e nos vemos lá em cima. Um beijo e nos vemos lá.